Neste período de pandemia, onde o principal pedido é ficar em casa, alguns profissionais não pararam. Há exemplo dos policiais que precisam fazer a segurança, profissionais da saúde e os caminhoneiros responsáveis por transportar combustível, alimentos e outros produtos essenciais. Mas estes profissionais estão passando por dificuldades em algumas rodovias. Yara Alves, superintendente substituta da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, falou deste momento de preocupação com o coronavírus, onde diversos profissionais não podem parar. O estado não pode parar, nós temos um estado tipicamente agrícola, Então, a gente fornece insumos para várias regiões do país e do mundo, que nós somos exportadores de grãos. Então, como que nós fazemos isso? Com muitos decretos de prefeitos, proibindo a abertura de postos de combustível, de restaurantes. E a gente está fazendo hoje, durante essa semana, aliás, um mapeamento de todas as BRs, de onde o comércio está funcionando, no apoio logístico aos caminhoneiros. A gente tem feito apelos a alguns prefeitos que fizeram esse bloqueio, essa parada, para que o transporte não pode parar. Inclusive, o transporte internacional de fronteira também não está parando. A gente tem aí bloqueio das fronteiras do país, mas transporte de carga continua normal. Lógico que com todas as precauções devidas, com utilização de EPI, de desinfecção, mas o transporte não pode parar. Nós, a BR-174, que é a que passa por Pontes e Lacerda, está normal, deixar um aviso aí para os caminhoneiros, quem tiver nessa região, todos os postos de combustível, restaurantes, estão funcionando normalmente. Nós temos alguns problemas na 364, mas isso já está sendo feito uma parceria, uma conversa com os prefeitos, para que isso normalize. O ministro da Infraestrutura fez um apelo a todos os municípios, que o transporte no país não pode parar. Nós já tivemos aquela manifestação dos caminhoneiros, final de 2018, e a gente viu o que é o transporte no país parar. Então, hoje, nós temos que fazer com que o transporte ande. Yara, há relatos de caminhoneiros que estão passando por esse problema, passando necessidade, parando em alguns pontos e fechados? Em várias partes do país. Inclusive, eu recebi um vídeo de um caminhoneiro aqui no estado, que me mandou, ele passou quase o dia todo para carregar. Quando ele chegou no ponto onde ele costuma se alimentar, ele conseguiu comer um sonho, porque ele não conseguiu. Ele me mandou um vídeo chorando, porque ele não conseguiu comer. Então, a gente tem que pensar que o caminhoneiro, a casa dele é o caminhão. Mas nessa casa, ele não consegue tomar banho, ele não consegue. Aquela cozinha do caminhão, ela é muito pequena. Ele não consegue armazenar. E, com outro detalhe, os caminhoneiros que transportam oxigênio, combustível, eles não podem ter cozinha no caminhão, porque é risco, é arriscado. Então, eles têm que ter o local de parada, eles precisam de restaurante, eles precisam de banho, eles precisam abastecer os veículos. E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que deixar a logística funcionando. Inclusive, oficina mecânica, borracharia, autopeças, para que o transporte não pare.